Fala aí, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC, com cursos, um dos melhores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos começar a nossa trajetória de língua portuguesa. Mas antes de começar, eu quero bater um papo muito importante com você. Este momento de estudo deve ser levado muito a sério. Então não dá pra estudar de qualquer jeito. Você precisa de fato se organizar. Então escolha o melhor horário do dia para você. Veja em qual horário você rende mais. Se é de manhã, se é de tarde ou se é à noite. Estude neste melhor horário para você. O ideal é que você estude pelo menos todos os dias da semana. No fim de semana, você até pode dar aquela relaxada, enquanto não está próximo à prova. Claro, quando está ali próximo da prova, tem que estudar todo dia. E é exatamente por isso que o ideal é você estudar com antecedência. Não esperar edital para estudar. Até porque onde há fumaça, há fogo. Então se você quer determinado concurso, estude. Caia pra dentro o mais rápido possível. Até porque língua portuguesa tem em todas as provas. Então, ah, mas será que vai cair o português? Claro que vai. E aí muita gente dá mole esperando a banca. Ah não, eu vou esperar pra ver qual é a banca. Em português não tem essa lenga-lenga não, tá? Então escute, em português não tem essa história de português de tribunal, português de segurança pública, português de magistério. O mesmo objeto direto que cai numa prova de PRF é o mesmo objeto direto que vai cair na prova do tribunal. É o mesmo objeto direto que vai cair na prova do magistério, que vai cair numa prova de saúde. É o mesmo. O mesmo objeto direto do SEBRASP é o mesmo da FGV, é o mesmo da OACP, é o mesmo da Seja Grand Rio, é o mesmo da Selecom. Então não fica com essa, ah, eu vou esperar abrir o edital pra ver qual é a banca. Português é o mesmo sempre, sempre. Então se você faz um bom curso de língua portuguesa, você fica preparado pra encarar qualquer banca. Vou fazer uma analogia simples pra você. Imagina que eu queira agora virar um lutador e encarar, por exemplo, o, sei lá, o Anderson Silva. Não, o Anderson Silva já tá aposentado, mas imagina que o Anderson Silva ainda esteja na ativa. Quero o Popó, o Popó, melhor, né? O Popó tá aposentado, mas eu vou pensar em boxe aqui. Ah, eu quero lutar com o Popó. Eu vou me preparar diretamente pro Popó se eu nunca lutei? Claro que não. Então, antes de encarar o Popó, antes de pensar no Popó, eu tenho que virar um lutador. Eu tenho que me condicionar fisicamente, eu tenho que aprender o que é um jab, o que é um up, o que é um cruzado. Eu tenho que aprender a ser um lutador. Aí, depois, eu vou me preparar para o Popó, porque eu vou ver as características do Popó. Vou ver se ele é canhoto, se ele é destro, qual é a envergadura dele, se ele gosta de dar mais socos no rosto ou no corpo, qual é o ponto fraco dele, qual é o ponto forte dele. Aí, beleza. Mas, antes de fazer isso, antes de olhar para o Popó especificamente, eu me preparo como lutador. E aí, vai, por exemplo, que o Popó tem alguma indisposição. Popó ficou doente. Aí, eu não vou mais lutar com o Popó. Vai vir um outro lutador. E aí, o Popó é destro, o outro lutador é canhoto. Eu vou dizer, não, não vou mais lutar, porque eu só sei lutar contra destro. Não, eu sei lutar contra destro e contra canhoto, porque eu me preparei para ser um lutador. Aí, agora eu vou olhar as características do outro. Ah, mas está muito em cima. Não tem problema. Isso acontece no concurso público. O camarada fica esperando a banca, só começa a estudar depois que a banca sai, e aí não tem tempo para se preparar devidamente. Vou citar um fato. Concurso que teve para, para, para Polícia Civil do Rio de Janeiro. Todo mundo esperando banca IBFC, ou banca OCP. E aí, do nada, quem ganhou? O Sebrasp. E aí, todo mundo, ah, Sebrasp, vou me preparar para o Sebrasp. Do nada, mudou para a FGV. E aí, a galera não conseguiu nem se preparar direito, porque ficava esperando banca, se preparando só para a banca, e não conseguiu estudar como deveria estudar. Então, português não tem essa. Faça um bom curso de língua portuguesa, seja comigo ou com qualquer outro professor aí no cenário do concurso público. Há diversos excelentes que você estará preparado para encarar qualquer banca. Aí, claro, sai o edital, você dá uma olhada para ver quais são as peculiaridades. Opa, quais são as características que essa banca tem? O que ela gosta mais de cobrar? Só que aí, nesse momento, você tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque tem gente que fala assim, poxa, Sidney, tal banca cobra só nove tópicos por edital, a outra cobra 22 tópicos. Ah, então alguma coisa diferente tem aí na língua portuguesa, não é, Sidney? Não, não. Porque, simplesmente, um tópico está relacionado a diversos outros subtópicos. E aí, às vezes, você olha um edital com nove tópicos e pensa que lá tem menos coisas do que o edital com 22 tópicos. Mas, na verdade, os dois vão cobrar a mesma coisa. Se uma banca colocasse no edital semântica, morfologia e sintaxe, só três tópicos. Já seria tudo o que tem na língua portuguesa. Então, um assunto está interligado a outro e você precisa entender isso. Por quê? Porque você não pode escolher assunto. Só para você ter noção, para o cara entender crase para valer, tem uma bagagem anterior enorme. Ele tem que saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, um pouco de transitividade verbal, um pouco de regência verbal e regência nominal, um pouco de análise sintática, um pouco de análise semântica, para finalmente entender o que é crase. Alguns alunos falam assim para mim, Sidney, eu estou aqui estudando e vi que no meu edital não tem acentuação gráfica. Ah, então eu não preciso estudar acentuação gráfica. Aí eu falo assim, olha aí o edital, não tem ortografia, não? E tem, oi, acentuação gráfica não é ortografia? Porque se você colocar uma palavra que é para ter o acento, sem o acento, você não vai errar a ortografia dessa palavra? Então tem que estudar. Aí tem gente que fala assim, não, 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 mas eu estou olhando aqui meu edital, não tem nem acentuação nem ortografia. Ah, então eu não preciso estudar acentuação. Detalhe, eu não vi transitividade também não, não vou estudar não. Aí o cara vai fazer uma questão de colocação pronominal, e para o cara fazer uma questão de colocação pronominal, ele tem que saber transitividade, porque ele tem que ver se aquele pronome vai funcionar como objeto direto ou como objeto indireto. E detalhe, ele tem que saber acentuação, porque na hora em que um pronome se junta à palavra, esse pronome não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica, ele apenas se apoia na tonicidade da palavra. Então olho como dois blocos, como duas palavras diferentes, para ver as regras de acentuação, para ver onde eu vou colocar o acento ali, se realmente existir um acento. E o avaliador pode derrubar com isso. Então tá vendo? Não tem pra onde fugir. Você tem que estudar todos os conteúdos. Tem gente que fala assim pra mim, ah, vou estudar figuras de linguagem por causa de quê, Sidney? Por causa de quê? Não vejo questões de figuras de linguagem na minha banca. É, mas tem interpretação, não tem? E quando você trabalha a interpretação, alguns aspectos de textos literários dificultam a compreensão. E por quê? Porque tem ali a linguagem literária. Se você não estudou figuras de linguagem, com esses textos mais literários, você não vai conseguir desenvolver uma boa compreensão. Então não fuja de conteúdo, estude tudo. Aqui, obviamente, não é um curso de letras. Eu não vou te dar o B, A, B, A, Tim, Tim por Tim, Tim. Não. É bem objetivo. Tudo que a gente vai estudar aqui, de fato vai ser necessário pra tua prova. Então veja o conteúdo e repita o procedimento. Alguns alunos se iludem achando que eles podem ver o conteúdo uma única vez. Tem gente que faz pior. Tem gente que na primeira aula já quer entender tudo da língua portuguesa. E não é assim que a banda toca. Não é assim. Depende muito da lacuna escolar que você tem. Se você estudou numa excelente escola, fez um ensino fundamental maravilhoso, um ensino médio maravilhoso, era um aluno nerd, estudava pra caramba, você realmente aprendeu na escola. E agora você vai só reforçar esses conteúdos. Tua jornada vai ser mais fácil. Porém, se não foi o teu caso, se você estudou numa escola ruim, fez um ensino médio ruim, um ensino fundamental ruim, ou era aquele aluno que não queria saber nada da hora do Brasil, você de fato não aprendeu na escola. Vai ter que aprender agora. Só quando você vê o conteúdo pela primeira vez, você não aprende. Não aprende. Você compreende. Você entende. Para aprender. E aprender, você tem que ver duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É algo individual. Tem aluno que vai ver o conteúdo de crase pela primeira vez, e opa, tô de boa. Mas tem aluno que vai precisar ver o conteúdo de crase cinco, seis, sete vezes pra poder entender. Uma hora vai dar o clarão e o camarada vai entender. Então você tem que ver o conteúdo inteiro, voltar e repetir quantas vezes for possível. Quanto mais vezes você vê o mesmo conteúdo, mais forte naquele conteúdo você fica. É a constância que traz a excelência. Aí você vai falar, Ah, mas é chato, Sidney. Ué, quem disse que concurso público é fácil? Não é. Não é legal, não. Concurso público é chato mesmo. Concurso público é pra quem é obstinado, pra quem é resiliente, pra quem tem gana, força de vontade. É assim que funciona. E aí eu faço até uma comparação com o ato de malhar. Quando uma pessoa decide realmente mudar os hábitos, a alimentação, fazer exercícios, a primeira semana é muito ruim. O camarada vai ficar todo dolorido. Na segunda semana não é melhor um pouquinho? Tem que ter força de vontade, tem que continuar. Se ele desistir na primeira semana já era. Todo aquele sofrimento foi jogado rio abaixo. Mas se ele continuar, se ele tiver força de vontade, na segunda semana já fica melhor. E na terceira ele já sente até saudade, né? O corpo já começa a pedir aquele exercício. A mesma coisa com o ato de estudar. É um exercício também. Então a primeira semana talvez seja desesperadora. Você vai olhar e vai falar assim, Caraca, não sei nada. E isso é bom. Isso é bom. Pois quando você pensa que sabe tudo, aí é que você está pisando no trampolim da soberba. E, ó, o fundo é muito lá embaixo. Então cuidado. Sempre tem essa sensação de que nada sabe. E busque saber. Sempre, 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 porque você vai evoluir. E é importante você não valorizar só o fim. Muita gente pensa assim, Ah, eu passei, eu venci. Eu fui reprovado, eu sou um derrotado. Não. Valorize a trajetória. Se você no começo acertava 20% das questões e agora acerta 70%, você evoluiu pra caramba. E é muito importante dizer que concurso público a gente não faz pra passar. A gente faz até passar. As pessoas que passaram em primeiro lugar em concursos como PRF, PF, TJ, TRE, TRT, Receita Federal, Os primeiros colocados, eles conquistaram várias reprovações antes. Às vezes, 10 reprovações antes da primeira aprovação. Então, o normal é ser reprovado de primeira. O normal não é passar de primeira, não. O normal é ser reprovado. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, não pode negligenciar disciplina. Se no teu concurso vai cair 5 questões, aliás, 5 matérias, estude as 5 matérias. Vai cair 10? Estude as 10. Não negligencie disciplina. E uma coisa, sei lá, eu tô há 18 anos dando aula. Uma coisa que eu observo é que muita gente dá mole com a língua portuguesa. Tem a falsa sensação de que sabe língua portuguesa. E não sabe. Língua portuguesa é a matéria mais complexa que tem no cenário do concurso público. E detalhe, é a que faz você ser aprovado. Às vezes o cara vai estudar, por exemplo, pra um concurso de segurança pública, vai fazer um concurso de polícia civil, e ele acha que a matéria que vai aprová-lo é o direito penal. E não é, né? Direito penal é até tranquilo. O processo penal é mais complicado. Direito penal? Mole. Todo mundo que tá estudando vai gabaritar. Todo mundo. Se o cara não for nenhum alienado, tá sempre vendo um jornal, ele sabe o que é um xelionato, ele sabe o que é um latrocínio consumado, um latrocínio tentado, ele sabe. Mesmo que ele não estude pra concurso. Então, camarada, vai passar. Isso é um fato. Gabaritando isso dali. Só que não é o direito penal, não é a específica que vai te aprovar. Ela te reprova. Se você não estudar, de fato, você vai ser reprovado. Agora, o que te aprova são as básicas. É o português, é a informática, é o raciocínio lógico. Agora, dentro dessas três, por exemplo, português, informática, raciocínio lógico, o camarada sabe, ele tem noção que não domina o raciocínio lógico e que não domina a informática. Então, das duas, uma. Ou ele deixa de estudar porque acha que não vai aprender, ou ele estuda porque sabe que é difícil. Já o português, muitos não estudam não por achar que não vão aprender, muito pelo contrário, por acharem que já sabe. E aí é que o camarada se estrepa. E é muito importante você entender que a língua portuguesa está presente na prova inteira. Muitos candidatos erram questão de direito não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. O camarada não sabe, não entendeu o que a questão está pedindo. E aí, por isso, ele não consegue fazer a questão. Vou citar uma coisa boba. Palavras prescindível e imprescindível caem direto em prova. E aí, quando o cara vê prescindível, ele pensa que é aquilo que é preciso, a precisa, mas não é. Prescindível é aquilo que é dispensável, ou seja, aquilo que não precisa. Então, se eu digo este documento é prescindível para o processo, significa que aquele documento não serve de nada. Agora, imprescindível é aquilo que é indispensável. É, obviamente, aquilo que é preciso. Então, se eu colocar este documento é imprescindível para o processo, significa que ele tem que estar no processo de qualquer jeito. Então, está vendo como a língua portuguesa é extremamente importante? E quando a gente pensa em língua portuguesa, não é só a parte objetiva, não. A redação é língua portuguesa. Você pega um concurso, por exemplo, como o concurso do Banco do Brasil. 200 pontos no total. 115 pontos só de língua portuguesa. Mais de 70% da prova. Você pega a prova da Polícia Civil do Paraná, 60% da prova. Só língua portuguesa. Então, em vários concursos, a língua portuguesa é mais da metade da prova. E é por isso que você deve valorizar. Ué, mas como assim redação é língua portuguesa, Sidney? Se tem um concurso que cobra a língua portuguesa para valer, é o concurso que coloca a redação. Porque quando a gente pensa em redação, tem três tópicos ali importantes. A estrutura, que é a dissertação, que a gente aprende desde a época do ensino fundamental, não é nenhuma novidade. É um texto em estrutura linear, que é uma prosa, tem início, meio e fim. É isso. O conteúdo, e todo mundo deve dominar os conteúdos. Eu não posso falar sobre aquilo que eu não sei. Eu tenho que estudar. Ah, tem 10 temas possíveis aqui para a minha prova. Estude os 10 temas. Ah, mas Sidney, qual é a sua aposta? Eu sou a mãe de Ená, por acaso? Você só vai estudar um tema? Aí você está de sacanagem. Não tem como ser assim. Você tem que estudar todos os temas. Você só pode falar sobre aquilo que você sabe. E o terceiro tópico, muito importante, a gramática. As bancas estão cada vez mais rígidas em relação a isso. Então, você tem que dominar regência, concordância, crase, pontuação, porque se não dominar, o teu texto não vai ficar legal. E você vai ser penalizado a cada erro gramatical. Então, obviamente, você não vai conquistar uma boa nota em redação. Então, tenha cuidado com isso, tá? Agora, falei sobre esse processo todo, falei sobre a dinâmica, mas no decorrer do curso, eu falo outras coisas. Agora eu vou começar a nossa trajetória, tá? Eu quero mostrar um negocinho aqui para vocês. Eu dividi o nosso conteúdo em oito aulas. Na primeira aula, classes gramaticais, acentuação gráfica, ortografia e semântica. Na segunda aula, transitividade verbal, noções de análise sintática do período simples, regência verbal e regência nominal. Na terceira aula, crase. Na quarta aula, tipos de sujeito, concordância verbal e concordância nominal. Na quinta aula, pontuação e colocação pronominal. Na sexta aula, período composto por coordenação e período composto por subordenação. Na sétima aula, coesão textual e figuras de linguagem. Na oitava aula, tipologia textual e interpretação de textos. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem tudo que você... Tudo de que você precisa. Tudo, 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 tudo. Mas, Sidney, até para os concursos mais complexos, sim. Aqui não é a faculdade de letras. Aqui nós vamos trabalhar o que de fato vai cair na tua prova. E você vai absorver revisando os conteúdos e fazendo questões. É muito importante essa dinâmica. Veja o conteúdo, faça exercício de fixação e vá adiante. Sidoca, estava fazendo ali transitividade e regência e não entendi tudo de regência. Como é que eu vou partir, por exemplo, para crase? Tem como? Eu vou para crase ou eu fico até entender tudo de regência? Você vai para crase. Até porque você nunca vai entender tudo de regência. Nós temos 11 mil verbos na língua portuguesa. Ninguém domina 11 mil verbos. Você não domina ou não domina e o Beixara também não domina. Então, é normal você não entender tudo. Vá para o próximo tópico, para a próxima aula. Até porque o ideal é que você revise, que você veja várias vezes o mesmo conteúdo. Então, por exemplo, você está vendo transitividade verbal no início. Aquela noção entre objeto direto e objeto indireto e talvez não fique muito claro num primeiro momento. E aí, quando você chega ao período composto, que você vai olhar a oração subordinada, substantiva, objetiva direta e a objetiva indireta, você vai precisar do conteúdo de transitividade, de análise sintática que você viu mais ou menos no início do curso. E aí, pode ser que agora dê um clarão e você entenda aquilo que na época, lá na transitividade, você não tenha entendido. E assim por diante. E pode ser até que você não entenda ainda. Mas quando você revisar uma segunda vez, ou uma terceira vez, aí você vai entender. Poxa, Sidney, mas é assim? É. Infelizmente é assim. Se você quer realmente ficar sinistro, excelente num conteúdo, você tem que ver várias vezes. E é por isso que você não pode esperar abrir o edital. Você tem que estudar com antecedência, com foco, com organização. Tá? Então, galerinha, vamos começar aqui. Hoje, a nossa aula vai começar pelas classes gramaticais. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de... Para o cargo... Para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na LA Concurso, você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na LA Concurso. E eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. e para você aí do município, promoção e investimento apenas, apenas 100 reais. 100 reais. É isso mesmo. O que você faz com 100 reais? Professor, parcela? Parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses 100 reais. Então, vem estudar conosco aqui da LA Concurso. Forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau. Precata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.